Jorge Paulo Silveira, bom dia Neto, uma bezerra de esmama ganha 6 arrobas em 12 meses? Se ganhar, sobra 4 de lucro em pasto próprio? Jorge, essa pergunta é uma pergunta generalista pra caramba. O que vai sobrar de dinheiro vai depender da competência do pecuarista para engordar essa bezerra, tá? Por quê? Independente se você vai dar qual suplemento, vamos supor aqui, você tem mais, você tem 12 meses, aí que tá o negócio, 12 meses é a mais, né? Você tem 12 meses pra colocar 6 arrobas, então são 180 quilos dividido por 360 dias. Meio quilo por dia. Meio quilo por dia você vai fazer usando um proteinado de baixo consumo. Você não consegue fazer isso usando um produto, vamos dizer assim, um adensado, alguma coisa desse tipo, é muito difícil de você fazer isso. Agora, se você vai fazer isso e você tiver um bom desempenho, o problema tá no período da seca, tá, Jorge? O período da seca é que vai comer um pouco do seu dinheiro. Vamos supor que você vai ter um desempenho bacana, tá? Um desempenho bem interessante aí com essas novilhas. Deixa eu colocar essa tela aqui pra vocês. Só que eu vou te falar um negócio aqui, tá? Não existe essa conta de falar assim, ah, novilha de 6 arrobas pra 12, ou novilha pra ganhar 6 arrobas em 12 meses, vai dar um lucro de tanto, tá bom? Não, não existe isso. Existem casos. Ah, já teve um caso do manovilha, dá isso, já teve um caso do manovilha, dá isso. Tá bom? Agora, não coloquem como padrão, porque ninguém sabe prever o mercado. Se o mercado virar de uma vez, não dá lucro, não vai dar lucro, tá? Então, vamos começar aqui com o peso inicial. Vamos supor que você tá querendo levar de 7 arrobas até 13 arrobas. Então, peso inicial, 210 quilos. Não, vamos pegar 6 arrobas mesmo, 180 quilos de peso inicial. E vamos supor que essa novilha tá custando hoje mil reais, essa bezerra. Tá custando mil reais hoje. Se vocês tiverem na região de vocês aí preços diferentes, vocês fazem a conta com os preços que são aí da região de vocês. Você vai colocar... Vamos supor que você desmama ela na seca. Desmamar ela na seca usando um proteinado de baixo consumo, você vai ter... Deixa eu ver se com um proteinado de baixo consumo a gente coloca isso também, viu, gente? Eu acho que não coloca, não. A gente precisa... Vai dar uns 150. Não vai dar pra fazer na seca, não. Se a gente fizer com 150 gramas durante 150 dias e a gente fizer com 750 gramas, vamos colocar um 0,2, durante mais 6, não, 210 dias, mais 22,5, dividido por 365, dá os 500 gramas que a gente precisa. Então vai ser o seguinte, ó, consumo, vamos colocar aí 5 meses de seca comendo 0,1% do peso vivo. Peso vivo. Deixa eu aumentar isso daqui. E vamos colocar mais 7 meses de águas comendo 0,2% do peso vivo. Porque aqui você vai ter um ganho de aproximadamente 150 gramas de GMD. E aqui você vai ter um ganho de aproximadamente, se muito otimista, 750 gramas de GMD. Na verdade dá 700 gramas de GMD. 750 é muito otimista mesmo. Tudo isso vai dar 700 gramas. Vai dar 470 gramas por dia. Vai dar mais ou menos essas 6 arrobas aí em 12 meses que você precisa. Agora o grande problema tá onde? Aqui. 0,1% do peso vivo. Isso daqui vai representar durante 5 meses. Se você tem um ano de 180 quilos e você vai colocar 150 dias de 150 gramas nela, são 22,5 mais 180 quilos. Tá. Entre ir pra 200 e pouco lá, ela vai ficar com média de 190 gramas. Então vamos colocar 200 gramas de consumo por dia. 200 gramas de consumo. Vamos supor que isso daqui, tanto proteínado de baixo consumo quanto de alto consumo, vai estar na casa aí dos 100 reais mais ou menos. Vamos por 110. 110 reais dividido por 30. 360 vezes 0,2. 0,73 mais 1,50 de operacional mais pasto. 2,22. Vão ser 150 dias vezes 2,23 reais. 3,34,50. 3,34,50. Depois você tem que entrar num 0,2. Aqui eu coloquei 0,2, mas é 0,2 quilos, viu gente? Vai comer ali no começo. Depois você vai entrar num 0,2, onde ela já vai estar com 200 e poucos quilos, até chegar nos 300 quilos dividido por 2, 200 e... Em torno de 260 quilos de média. Vezes 0,2% do peso vivo de consumo. Vai dar em torno de 550 gramas de consumo. Vamos colocar 600 gramas de consumo, porque geralmente ele pega a final ali da seca e vai esticando, ela vai dar uma subida no consumo ali. 600 gramas de consumo. E esse produto custa... Vamos colocar 100 reais aí a saca de 30 quilos. Vezes 600 gramas de consumo. Mais 1,50. Vai dar 3,50. Então, aqui vai dar 210 dias de 3,50. Então, deu 210 dias vezes 3,50, que já é o custo com suplementação operacional, pasta e tudo mais. Vai chegar a 735,00. Então, a partir desse ponto, a gente já tem os custos tudo. Custo de compra, custo de suplementação. E aí, vamos supor que vai vender, venda. 12 arrobas de peso vivo, que eu calculei aqui, vezes uns... Se vai terminar no 02, vamos ser otimistas, né? Pelo menos uns 53% de rendimento de carcaça. Aí, sobe para 12,7 arrobas. 12,7 arrobas vezes... Vamos colocar aí uma venda de quanto nessa novilha? Vamos colocar aí... Nas regiões norte aqui, vai estar 230. Vai para baixo, vai estar quanto? Quanto que está aí na região de vocês? Vou colocar aqui um exemplo de 250 reais. Mas o importante é a gente saber se vai render as quatro arrobas aí que o Jorge Paulo está falando para a gente. 250 reais. Luiz Felipe falando 250 para a gente também. 3.175 reais. As despesas. 3.175 reais menos a despesa de 02, que é 735 reais. Menos a despesa de 01, que é 334 reais. Menos mil reais o laticínio. Ainda deu bom, ainda. Deu 1.106 reais na engorda dessas novilha. Olha o Jorge Paulo falando na região dele. 2.175. A gente pode converter isso daí também. 1.106. Dá exatamente quatro arrobas, viu, Jorge? Exatamente quatro arrobas. Ó. Lucro. 1.106. Dividido por 4. Se a bezerra for 2.000, ó. Tá bom? Bezerra de 162.000, aí, ó, é fundo. Tá bom? Aí você pode colocar 275, qual por o preço que for, é fundo. Mas vamos converter isso daí também, ó. Aqui pra cá, norte do Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas, tá tudo mil reais a bezerra. No Acre, a bezerra tá 800 reais. 276 reais dá. Agora vamos colocar aqui em cima, 2.000. Vamos colocar aqui embaixo, 275. 12,7 vezes 275, 3.492 reais. Menos 735, menos 334, menos 2.000. Sobra 423 reais de lucro. E dividido por 4, 105. Não dá, tá bom? Beleza. Pessoal, ó, deixa eu contar um negócio pra vocês aqui, beleza? É, eu tô conversando aqui com pessoas do Brasil inteiro e ainda algumas pessoas, Paraguai, Bolívia, já teve gente do Uruguai, aqui já teve gente de todo lado. É, são preços diversos, tá? Então, fizemos aí com mil reais, fizemos na... Jorge, na realidade sua aí, de bezerra de 2.000 reais, tá? É, a gente tem que ajustar várias coisas. Primeiro lugar, que se for a berdinha, o ganho de peso é maior do que esse. Se for a berdinha, você comprar por 180 quilos, quem desmamou essa bezerra é muito incompetente. Porque 180 quilos não é peso de desmamar bezerra a berdinha. Tem que desmamar pelo menos 7,7,6. É, e aí tem várias coisas que vão se acumulando, beleza? Na primeira realidade que a gente colocou, dá as quatro arrobas sim, viu, Jorge? Hoje, você começar, ainda mais num ciclo pecuário de baixa que a gente tá, a gente colocar uma bezerra que já tá desvalorizada no mercado por causa dessa baixa no ciclo, comprar ela a 2.000 pra engordar na fazenda é fria, tá? Apesar de dar um lucrinho aí de 423 reais, mas não vale a pena, tá? Não vale a pena. Vamos colocar aqui, ó, esse lucro de 423 reais. O investimento total que a gente teve foi 735 mais 334,50 mais 2.000 reais. 3.069 e foi 423 reais, dividido por 3.069, vai dar 13,7% de rentabilidade. Se você botar dividido por 12, te dá 1,1% de rentabilidade mensal. Eu prefiro não ter o trabalho e investir isso numa renda fixa que tá me dando hoje em torno de 1%, entendeu? Então, temos que manejar isso daí com bastante cuidado. Mas beleza, Jorge, excelente pergunta aí.